olá pessoal sejam bem vindos aí o canal rei do mel estou trazendo aqui flores à beira da estrada do caminho de volta para casa olha só é uma variedade que tem bastante na beira da estrada aí segue né e convido a todas assim se inscrever no nosso canal deixando aí a sua curtida também e ativando o sininho certo galera e só para deixar esse registro importante essas flores aí à beira da estrada tem bastante né e lá também tem uma pegada essa flor é muito interessante e muito preciosas essas flores agora pessoal nessa época aí o dia 23 de agosto em 2021 certo galera só para deixar esse registro então com essa linda paisagem aqui e e no demais é isso pessoal né só para mostrar as flores aí na beira da estrada e deixando um forte abraço e deus abençoe e aí pessoal mostrando uma flor da pitangueira olha só é muito forte de flor só que agora é tardinha as abelhas não estão mais aí né pessoal e essa beira da estrada e essa beira da estrada e muita flor branca também é tipo um engazinho aí da da mata nativa aí do Rio Grande do Sul e aqui é uma região mais alta já do que no sítio é só para deixar esse registro aí pessoal dessa flor é importantíssima para as abelhas apes né então é isso galera parei aí para mostrar aí para vocês né quer ver se consigo chegar mais perto aqui e olha só que maravilha pessoal e imagina pela manhã o barulho e aí tô vendo uma caixa de abelha também lá não parece que tem abelha já é marijão bastante distância aí do sítio então é isso galera só para mostrar aí a flor e aí